Meus irmãos, abrimos suas vidas, abrimos juntos a palavra de Deus, o Salmo 19 Salmo 19, por favor Quem leu e assistiu as crônicas de Nárnia, talvez não saiba qual o autor das crônicas de Nárnia É um irmão morto falecido, ele está no céu, seu nome é César Lutz Ele era um ateu, vivoso, mas se converteu a Cristo E ele falando sobre este Salmo, o Salmo 19, ele diz o seguinte Considera este Salmo o maior dos poemas do Saltério e um dos maiores poemas míricos do mundo Ele era intelectual e ele falou sobre isso Então, o Salmo 19, ele fala de dois livros escritos por Deus São duas revelações de Deus, duas revelações que Deus faz de si mesmo O primeiro livro foi escrito para todos os homens Todos são capazes de ler, entender, é um livro que revela a glória do Criador O primeiro livro se lê por meio das maravilhas criadas É um sermão eloquente e poderoso do Silêncio Isso está nos versículos de 1 a 6 Olha aí para a sua Bíblia, por favor Salmo de Davi, ele escreveu o seguinte Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama a obra das suas mãos Um dia fala disso, a outro dia, uma noite, o revela a outra noite Sem discurso, nem palavras Não se ouve a sua voz Mas a sua voz ressoa por toda a terra E as suas palavras, até que os convide o mundo Nos céus, ele arrua uma tenda para o sol Que é como um noivo que sai do seu aposento E se lança em sua carreira com a alegria de um herói Sai de uma extremidade dos céus E faz o seu trajeto até a outra Nada escapa ao seu calor Essa é a primeira parte do sal Que fala sobre essa revelação geral de Deus Revelação que Deus faz de si mesmo Mas temos um segundo livro deste sal Embora seja um sal, ele seja uma unidade Nós temos um sal ao sal Mas temos uma outra revelação de Deus Um outro livro Então o segundo livro foi escrito para os que creem nele É o livro que revela a sua graça Ao seu amor imensurável Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu filho Então o segundo livro são as próprias escrituras Trata-se de uma revelação audível Por meio de palavras ensinadas e pregadas Então, a primeira revelação Ela está na natureza Ela é uma revelação poderosa Eloquente, mas silenciosa Esta, diferente É uma revelação essencial Através das palavras A partir do versículo 7 Vocês podem acompanhar aí, por favor A lei do Senhor Perfeito Revigora a alma Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança E tornam sábios os inexperientes Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos O temor do Senhor é puro e dura para sempre As ordenanças do Senhor são verdadeiras São todas elas justas São mais desejáveis do que o ouro Do que muito ouro puro São mais doces do que o mel Do que as gotas do fato Por elas o teu servo é advertido A grande recompensa em obedecê-las Quem pode servir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço Também guardo o teu servo dos pecados intencionais Que eles não me dominem Então serei íntegro Inocente De grande transgressão Que as palavras da minha boca E a meditação do meu coração Sejam agradáveis a ti Senhor, minha rocha O meu resgatador Resumindo São duas revelações Que Deus faz de si mesmo Uma é silenciosa, porém muito poderosa E outra é audível, contudo Mais poderosa do que a primeira O rei David escreveu este salmo Então já na primeira parte Vai nos fazer olhar para essa Revelação geral de Deus na natureza E hoje eu vou ficar só nessa primeira parte E lembrando que foi David que escreveu E ele era um pastor, João Tinha ovelhas Então Ele ficou muitas vezes cuidando das ovelhas E como é natural Nos campos, né? Nos campos No meio da natureza Às vezes passando as dores Estudando de ovelhas Durante o dia Saia bem cedinho, né? No escuro E via naturalmente a aurora Sol nascendo Depois ele contemplava O cor do sol Então ele dá a sua experiência Padre Jérgio Ele vai colocar exatamente isso aqui Ele vai falar sobre Essa Ele Ele acabou observando Contemplando E ele dizia o seguinte Eu vejo Deus nessas coisas Eu vejo Eu ouço Deus Melhor dizendo Eu ouço a voz de Deus Na criação E isso ele coloca De uma forma bem Poética Então Em primeiro lugar A criação Está testemunho De que existe um Deus Primeira coisa Lá no versículo primeiro Está dizendo o seguinte Os céus declaram A glória de Deus Então A criação Está dizendo Para todo mundo Que Deus existe Existe um Deus A natureza Aponta para Deus E não para si mesmo A criação Inanimada Não está muda Então hoje Nesse exato momento A criação A obra de Deus Está falando Está testemunhando Sobre Ele A obra de Deus Acorda Nós estamos aqui Vocês estão ouvindo A palavra de Deus É a segunda parte Mas lá fora Deus está Sendo divulgado Proclamado Para todo mundo No Brasil Em todos os países do mundo Em todos os continentes Todo mundo está Ouvindo A natureza está dizendo Proclamando A glória de Deus Falando de um Deus Glorioso Falando sobre os seus Atributos A glória de Deus Na Bíblia Fala de sua grandeza Bondade Beleza Atitudes Amor Graça Juízo Em fim do seu caráter E de suas ações Paulo escreveu Nos humanos Capítulo 1 20 Certamente Pensando nesses Deixos Ele diz Porque os atributos Invisíveis de Deus Assim como o seu Eterno poder Como também a sua Própria divindade Claramente Com a luz Lá fora Com a luz do sol Lá fora Claramente Se reconhece Desde o princípio Do mundo Sendo percebido Por meio das coisas Que foram criadas Noite Após noite A beleza das estrelas É um testemunho Do Deus criador A natureza Não se cala Dia E noite Ela anuncia A glória Do Criador Dia e noite A natureza é no carro Ela está anunciando O Deus glorioso Que Deus existe Segundo lugar A criação Ela dá testemunho De um Deus poderoso É claro Você olha para as estrelas Você tenta contá-las Você olha para a beleza da lua Para o sol O caminho do sol Você olha para o mar Para a criação E você sabe o seguinte Deus existe E Ele não é fraco Eu não conheço ninguém Igual a Ele Eu não conheço ninguém Mais poderoso do que Ele Deus existe E Ele é muito poderoso É isso Porque no texto De Olímpio de Romanos Paulo fala do seu Eterno poder Pastor Francisco de Castro Monge a sério Dizia que pelo Deus Ele gostava muito De dizer isso Você certamente ouviu Isso pelo Chico de Castro Ele está no céu Diz que pelo dedo Se conhece o gigante Gostava de dizer isso Então olha só Pela criação Meus amigos Você conhece O nosso Deus Você tem uma ideia Ele é muito maior Do que possamos imaginar Mas Ele Ele é o Deus Ele é poderosíssimo Terceiro lugar A criação Da testemunho De um Deus Sábio Você olha as coisas Que são muito criadas Com muita sabedoria Muita inteligência A doutora Vanessa Que é a Vanessa A Kélia Não sei se está aqui O Dalton Então Você estudava Anatomia Estudava Biologia Enfim O ser humano Estudando Então De beleza Eu tinha um colega Eu morava com um médico Numa comunidade Ele dizia Um acadêmico Aliás Ele dizia o seguinte Eu fico estudando Eu fico lembrando de Deus Eu fico louvando a Deus Enquanto meus colegas A maioria Vem desprezando a Deus Deus não existe Eu vejo Estudando A anatomia humana Eu vejo A beleza Do Criador Eu vejo A inteligência A sabedoria Do Criador No velho Os 3,19 Diz Que o Senhor Com sabedoria Fundou a Terra Com inteligência E estabeleceu Os céus Então Eu Algumas coisas Interessantes Que eu pesquisei E quero colocar Para vocês Apenas algumas coisas Algumas coisas Interessantes Sobre a Terra Por exemplo Como em nenhum Outro planeta O nosso É coberto Com vegetações Verdes Mares Verdes Azulados Correntezas Rios Montanhas E desertos Os quais Produzem Uma variedade Espetacular De cores E texturas Todos os outros Planetas conhecidos Estão cobertos Com um sol Inanimado E que se modificam Muito pouco Com o vento Ou com suaves Correntes de água Completamente Improdutiva É a superfície Da maioria Dos planetas É totalmente Um contraste Para com a Terra Dos seus lagos Azuis Oceanos Verdes Enormes Massas de Terra E 500 mil Ilhas Mesmo a certa distância Suas cores São vivas Verdes Vivos Azulos Brancos Enquanto Que a superfície De todos os outros planetas Conhecidos São tristes E sem vida Em todos os lugares Da Terra É achado Algum tipo de vida Mesmo no polo Antártico Gelado Existem seres Microscópicos Resistentes Nos lagos Minúsculos Insetos Sem asas Vivem em lugares Obusos E liquentes E mesmo Dois tipos De plantas Florescem Anualmente Desde o local Mais distante Da atmosfera Até o fundo Dos oceanos Desde o lugar Mais gelado Dos polos Até o lugar Mais quente Do Equador Persiste a vida Até a casa de hoje Nenhum sinal De vida Tem se achado Em qualquer outro planeta Se a velocidade Da Terra Na sua trajetória De 107 A 7600 km Em torno do Sol Que é o movimento De translação Fosse menor Sua trajetória Seria mais distante E se distanciar Se distanciar Demais Do Sol Todo E qualquer Tipo de vida Nesse caso Ele existiria Se a velocidade Da trajetória Da Terra Fosse maior Ela estaria Mais próxima Do Sol E se estivesse Perto demais A vida Nela também Não Seria possível A Terra Em sua trajetória De 365 dias 5 horas 48 minutos 45,51 segundos É exata Ao milionésimo De 1 segundo Se a temperatura Média No alto A Terra Aumentasse Ou diminuísse Alguns graus A vida Em sua maioria Seria comprometida Pelo calor Ou pelo frio Esta mudança Causaria um distúrbio Do equilíbrio Água e gelo E em outros equilíbrios Com resultados Desastrosos Se ela girasse Mais lentamente Em todo O seu próprio eixo Que é o movimento De rotação Toda a vida Morreria na hora Ou por congelamento A noite Ou por falta De calor No sol Ou por excesso De calor Durante o dia Quem foi que planejou Isso gente Exatamente Tem alguém Uma mente Inteligente Falando sobre o sol O sol De toda a energia Que o sol emite Apenas A bilionésima parte É absorvida Diariamente Nela Terra Se a luz Estivesse mais próxima Da Terra Resultaria em Marés enormes Que fluiriam Sobre a Terra Nas planícies Que provocariam Erosões Nas montanhas Se a Terra Não estivesse Inclinada A 23 graus Em seu eixo E se estivesse Num ângulo Zero grau Em referência Ao sol Não teríamos As quatro estações Do ano Se as estações Logo seria mais Possível a sobrevivência Os voltos Estariam no eterno Precúsculo Que o vapor Da água Dos oceanos Seria carregado Pelo vento Para os dois sentidos Ao norte E ao sul Iria congelar-se Ao chegar perto O suficiente Dos povos Contendo Enormes continentes De gelo Se acumulariam Nas regiões Polares De baixo Deixando A maior parte Da Terra A deserta Eventualmente Os oceanos Desapareceriam Que a chuva Cessaria O peso acumulado Dos povos Causaria um arqueamento No Equador Que como resultado A rotação da Terra Mudaria Drasticamente Falando sobre a água A Terra É o único planeta Com grandes proporções De água 70% Da sua superfície Consiste em oceanos Largos e mares Circundando os continentes Os poucos planetas Que contêm água É somente Na forma de vapor Flutuando na superfície E não tem grande quantidade De água Como a Terra A água É o único elemento É o único elemento Que absorve Grande quantidade De calor Sem alterar muito A sua própria temperatura Sua velocidade De absorção É extremamente rápida Acosseguindo matamente Dez vezes mais rápido Do que o metal Durante o dia Os mares Absorvem Uma grande parte De calor Consequentemente A Terra permanece Razovelmente fria De noite Os oceanos Desprendem Grande quantidade De calor Que absorvem Durante o dia O qual combinando Com os efeitos atmosféricos Que impede a superfície De ficar fria demais Em noite Se não fosse Pela tremenda Quantidade de água Na Terra Existiria mudanças De temperatura Bem maiores Entre dia e noite Grande parte Da superfície Estaria quente O suficiente Para ferver A água do dia E outras partes Frias O suficiente Para conservá-las Durante a noite A água É um ótimo Estabilizador De temperatura Os grandes oceanos Da Terra São parte vital Da nossa Sobrevivência E assim Eu poderia Falar de tantas Outras coisas Sobre ciências E vocês Melhores do que eu Isaías 45 18 Diz Pois assim O Senhor Que criou os céus Ele é Deus Que moldou A Terra E a fez Ele a mudou Ele não a criou Para estar vazia Mas formou Para ser habitada Ele diz Eu sou o Senhor E não há nenhum outro Então Deus preparou O nosso planeta Para ser habitado De maneira muito inteligente Então a criação Que está pregando E está pregando lá fora Eu estou pregando aqui A criação está pregando Está pregando que Deus É sábio Deus existe Deus é poderoso E Deus é sábio De fato O Senhor com sabedoria Mudou a Terra E com inteligência Estabeleceu os céus A criação também Dá testemunho De um Deus Caprichoso Que fez todas as coisas Com excelência Em Gênesis 1 31 Após toda a criação Após toda a arte Após ter feito Planejado E executado Toda a criação O Senhor avaliou E diz Que tudo O que Ele havia feito Tinha ficado Muito bom Quantas coisas Caprichosas Quantas coisas Que vocês ficam Observando O capricho Poderiam Trazer algumas imagens Aqui bonitas A primeira Naturalmente Seria lá Do Arraio do Cabo Não é? Seria do Arraio do Cabo Praia Lá no contato Atalaia Eu lembro Que uma vez Eu levei Eu contei isso aqui Com um colega Paraguaio Paraguaio não tem mar Paraguaio não tem mar Aí eu levei um colega Para Paraguaio Pela primeira vez Com um contato Atalaia Subimos Ao contato Acho que é a pé E aí chegamos lá Numa parte A gente pode tirar Fotografia A primeira parte Você sobe Aí tem um Um platô Aí você fica olhando O mar Imenso E eu lembro Do Paraguai Com os homens Marejando E dizendo assim Socorro 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 E ele era muito Vietoso Ele louvava a Deus Ele adorava a Deus Quantas coisas bonitas Os passarinhos O inseto Coisas que vocês observam Principalmente o pessoal da roça Aqui Que fica observando os detalhes Das coisas Das plantas Das flores Os aromas Os Os sabores As coisas Grandiosas As coisas pequenas Uma árvore Eu queria Nessa hora Que é tempo Para ouvir O irmão Milne Para ouvir o irmão Antônio Inves Para ouvir O seu João Batista Uma hora dessa O pessoal da roça Aqui Para dizer E essa semana Eu cheguei em casa E o Fernando falou Rui Eu estou impressionado Com o número De passarinhos Com a quantidade Com a diversidade Com as cores Eu coloquei uma canjiquinha E eles estão vindo comer Aqui Pela manhã Eles estão alimentando Eles estão muito assustados Porque parecem Muito acostumados com isso Mas que coisa linda Elas estão impressionadas Com os pássaros Que Deus é caprichoso Gente Deus é caprichoso Que capricho Olha o capricho Hein, seu João Batista Olha o capricho de Deus Uma vez ele falou Para mim Uma mulher mais bonita Da idade Da sua esposa É a senhora Ele falou para mim Falou isso? Falou Exagerado não Falou assim A mulher mais bonita Da idade Da minha mulher Outro marido Que tem a esposa Da idade Para falar a mesma coisa Mas olha só Uma coisa que eu vou dizer Que capricho De Deus Olhe para Deus Deus A criação revela Um Deus bondoso Também Salmo 33 5 Diz que a terra de Naxé É da bondade Do Senhor Então Há uma pregação Aí fora A Deus É bom Amos 14 16 a 17 Paulo falando Cidade de Nistra Paulo diz o seguinte No passado Ele permitiu Que todas as nações Seguissem os seus próprios caminhos Contudo não ficou Sem testemunho Mostrou sua vontade Dando-lhe chuva no céu Colheita no tempo certo Concedendo-lhe sustento Com fartura E enchendo de alegria Os seus corações Nações ímpias Deus dando chuva Colheita Eles alegres Felizes Deus está fazendo Sabe o que? Porque Deus é bom Queridos Esta revelação Que nós estamos estudando Esta revelação Na natureza É uma revelação Clara Olha o versículo 1 Por favor Olha o versículo 1 Acompanhe comigo Agora parte a parte Salmo 19 É uma revelação Clara Os céus declaram A glória de Deus O firmamento Proclama A obra das suas mãos Então a revelação Clara Você foi criado Com a capacidade De olhar para cima Erguer os olhos Ver a mão de Deus Nas estrelas O seu fogão No escritório do sol A sua vontade Na variedade Dos campos Dos campos Manchetados De flores Deus foi Suas impressões digitais Na obra Da criação Os montes Íngremes Os prados Perdejantes As aves do céu Os peixes no mar Os animais Que percorrem o campo A terra está cheia Da bondade E os céus Esplandecem A sua glória Escreveu O pastor Hernandias Lopes Ela está clara Para todo mundo No lugar É uma revelação Constante Versículo 2 Olha aí Por favor Olha o versículo 2 Por gentileza Um dia Falar disso Ao outro dia E uma noite Revela a outra noite Ou seja Todos os dias Essa pregação Esse sermão Do silêncio Todo dia E noite A natureza Está pregando Falando de Deus Para todo mundo Cada dia É um tempo singular Da ação E das oportunidades De Deus Na história Deus não apenas Colocou o seu nome Nas estrelas E revelou-se Na opulência Do universo Mas fala conosco Todos os dias E todas as noites O discurso de Deus Não é monólogo Sua linguagem É rica Sua variedade É abundante Seus métodos São variados Suas oportunidades São do seu Mais profundo amor Cada gota De orvalho É diferente Cada amanhecer Traz um novo colinho E uma nova esperança Cada entardecer Em Deus E dá um quadro Novo e majestoso Então Eu imagino Você chega no trem E está escuro ainda Eu imagino Estou certo E você assiste Ponto o sol Todos os rios É um espetáculo Entendeu Desculpa Nascer do sol A aurora Entendeu Tem gente que prefere Bom dia Brasil Entendeu Muita gente A maioria Infelizmente Vai Bom dia Brasil Vai esse grupo rural Vai lá de frente Para ele trabalhar Do trabalho Então você vai ver Vai ver a aurora Aliás Eu falo sobre a aurora Eu decorei Um versículo Essa semana Que diz o seguinte É A vereda dos justos É como a luz Da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito Provérbios Capítulo 4 Versículo 18 Caminho do justo Caminho do crente É como a luz da aurora Começa um pequeno raio Mas ele vai vivendo Ele vai conhecendo a Deus Ele vai crescendo Ele quer crescer mais Até ser dia perfeito É como Poeticamente Salomão escreveu isso Na hipopédia Tudo bem? É uma revelação silenciosa Porém Interceptível Olha para o versículo 3 Por favor Sem discurso Nem palavras Não se ouve a sua voz É um sermão do silêncio A natureza está pregando Mas se a mensagem é silenciosa Mas é claro É uma revelação Que alcança a todos Olha aí O versículo 4 A primeira parte Mas a sua voz Ressoa por toda a terra Em suas palavras Até os confins do mundo Em todos os lugares Todos os seres humanos Todas as pessoas Têm acesso A essa revelação De Deus É esse livro de Deus Que é a revelação geral Que ele faz Também é uma revelação Majestosa Versículos de 4 A 6 Olha que poesia Davi Davi é o pastor Ele Ele vê lá Vai dizer O nascer do sol Ele vê o nascer O sol está nascendo E ele está trabalhando O dia inteiro lá Com as ovelhas Ele leva as ovelhas Às águas Para tomar Para que possam Matar a sede Ele tira as ovelhas Do perigo Durante diversas fases Do seu dia Depois ele protege As ovelhas Do perigo E agora Já o sol Já vai se declinando O sol vai se pondo E ele está Vai levá-las Ao abrigo E ele está observando Esse caminho do sol E ele pega Exatamente essa imagem E coloca poeticamente Para nós Nos céus Ele armou Uma tenda Para o sol A tenda aqui É um aposento Um aposento de um noivo Ele diz assim O sol É como um noivo Eu não sei se ele estava noivo Na época também Como é que ele estava apaixonado Mas ele está dizendo É o aposento de um noivo Entendeu? É o noivo Que sai do seu aposento E se lança Em sua carreira Com a alegria De um herói Talvez indo para a casa Da sua noiva Da sua futura esposa Talvez no dia do casamento Ele vai com alegria Ele não vai triste Ele está fazendo o caminho do sol É um caminho rápido Como um atleta Sai de uma extremidade dos céus E faz o seu prajeto Até a outra Nada escapa O seu calor Que coisa linda Ele está fazendo Exatamente esse prajeto Eu levei para o meu casamento Não é, Fernando? Fui lá para a casa Do seu irmão Fabiano Todo mundo já vindo para a igreja Fui tomar banho E... E... Eu fui lá para a casa do Fabiano Me preparar, né? Hein, meu irmão? Me preparar E tal Mas... Queria sair logo Sair dali correndo Peguei um carro Tio irmão da nossa igreja Dirigindo para mim Eu estava tão nervoso e tal Queria chegar logo Como o sol que sai Que coisa linda Por que o sol? Sabe por que ele fala do sol aqui? Porque as nações vizinhas de Israel Eram adorar o sol Entendeu? Adorar o sol Ele está dizendo não O sol não é para ser adorado O sol é criação Ele foi criado Deus o colocou Ele tem um caminho Ele tem um percurso Que Deus estabeleceu Se o sol Vocês estão admirados Vocês precisam conhecer O criador do sol O dono do sol Aquele que manda no sol Essa é a mensagem Que ele está dizendo aqui Para todas as nações Em volta também Vocês precisam conhecer O criador do sol Se vocês ficam impressionados Com o sol Com o calor do sol Não conseguem olhar para o sol Como existe o criador Como vocês vão olhar Para a face do criador Como esperam usar Para olhar para a face do criador Do sol A conclusão A conclusão Queridos Que a gente chega É que Cientificamente falando Assim Todo efeito Vem de uma causa Tudo que existe Vem de ter sido formado A partir de uma causa Pré-existente Isso é ciência É uma pessoa O que a ciência Vai chamar de causa Pré-existente É a pessoa Gente A pessoa de Deus O universo demonstra Ter ordem Propósito Ele está organizado Então é necessário Que uma mente Um criador Que com propósito Definido Tenha criado tudo Que existe Esse criador É Deus As coisas são muito Ordenadas Para a gente ver Os astros Eles têm Os seus A sua órbita Eles se movem Eles não estão estáticos Mas eles não colidem Um com o outro Não precisa ficar comendo A terra vai colidir Vai ter uma grande colisão Vai colidir com o sol Vai colidir com a lua Outro planeta Não Deus estabeleceu Um caminho Para cada Para cada um A existência De um homem Como um ser Moral Intelectual E religioso Diametralmente Oposto Ao restante da criação Aponta para um criador Também moral Intelectual Espiritual Que tenha nos dado Essa forma Então você é inteligente Sabe por quê? Porque Deus Porque tem um Deus inteligente Você é correto Você é bom Você procura pagar Apagar as suas contas Você procura ser uma boa pessoa Sabe por quê? Porque Deus Criou você A sua imagem A sua emigrança Então você tem isso Você tem no seu coração Mesmo quem não é crente Ele tem um senso De certo e errado O cara não é crente Mas sabe Eu sei que eu estou andando Errado Ele sabe Há uma consciência Então tem um criador Essa consciência Se temos ideias Ou noção De um ser perfeito E de que para ser perfeito Ele tem que existir Logo o ser perfeito Deve mesmo existir Então nós temos a ideia Nós somos imperfeitos Mas temos a certeza Que tem alguém Mais perfeito que a gente A gente sabe quem é ele Deus Deus é perfeito Quais são as aplicações? A primeira aplicação que eu faço É para você que ainda não é crente Eu quero falar para você Que ainda não é crente Ainda não é crente Ter ouvido a palavra E a palavra de Deus Então eu quero dizer assim Você tem Um duplo privilégio Primeiro Se você não observa A partir de hoje Você vai observar A mensagem de Deus Na natureza Deus comunicando Falando para ele mesmo Então isso é um privilégio Previsejado Mas você também não é crente Você está dando um privilégio De ouvir A palavra revelada A pregação Nas escrituras Então Ouça o que Deus diz Hebreus 3,15 diz Por isso Por isso Que se diz Se hoje vocês ouvirem A sua voz Não endureçam O coração Se hoje vocês ouvirem A sua voz Não endureçam O coração Lá em Romanos Capítulo 1 A partir do versículo 18 E de antes O texto que eu citei O contexto é o seguinte Portanto A ira de Deus É revelada Do céu Contra toda Impiedade E injustiça Dos homens Que suprime a verdade Pela injustiça Está falando Que a ira de Deus É revelada Dos céus Pois o que de Deus Se pode conhecer É manifesta Entre eles Porque Deus O que Deus O que manifestou Pois desde a criação Do mundo Os atributos invisíveis De Deus Seu eterno poder E a sua natureza divina Tem sido visto Claramente Sendo compreendido Por meio das coisas Criadas De forma que Tais homens São irresculpáveis Porque tendo conhecido A Deus Não glorificaram Como Deus Nem renderam graças Mas seus pensamentos Tornaram-se Fúteis E os seus corações Insensatos Se obscureceram Então homens Que Deus falando Deus pregando Todos os dias Deus pregando Todos os dias Eles dizem Deus não existe Ou eles Vão adorar A uma criatura Vão escolher Outros deuses Vão a Enfim Eles se expressam A Deus Se rebelam contra Deus Fazem todos os tipos De coisas Para provocar a Deus Mesmo a consciência Testemunha contra eles Eles burlam isso A Bíblia diz A Bíblia diz Que a ira de Deus É revelada no céu Contra toda a impiedade E justiça dos homens Que supriram A verdade E a justiça Se você ouvir A voz de Deus Você tem desprezado A Deus Você não considera Você não quer O Senhor Se rebela Contra Deus Uma coisa Eu preciso dizer Deus está irado Contra você Deus não está Ao seu favor Deus está Contra você Comberta-se Se arrependa Mesmo que eu tenha Batizado você Que eu Infelizmente Eu não sabia Mas eu batizei Muitos não-crentes Eu batizei Não-crentes Não queria Eu queria se tematizar Só crente Mas eu batizei Você E você não é crente Pastor Você está falando comigo Pela vida que você está vivendo Você sabe A Bíblia diz Tanto fruto Você conhece Então Eu não tenho A certeza Eu tenho Que não-crente Eu batizei Tenho certeza Agora Pelo fruto Pela sua maneira Como você lida Com as coisas de Deus Você sabe Se você é crente Ou não Então hoje Se você ouviu Eu posso dizer Converta-se Mude o rumo Da sua vida Se arrependa Volte para Deus Confie em Jesus Peça perdão a Deus É uma grande oportunidade Aos crentes Também somos as pessoas Mais privilegiadas do mundo E isso é de maneira completa Vemos todos os dias As impressões digitais Do criador na natureza Do Deus poderoso Sábio, majestoso Excelentíssimo Caprichoso Por isso Vamos louvá-lo sempre Todos os dias Vamos adorá-lo Vamos servi-lo Vamos obedecê-lo Vamos deleitar Na sua vontade Que é boa Perfeita E agradável Por isso querido Imite o criador Seja cada vez mais sábio Não seja uma pessoa tola Infelizmente também existem Crentes tolos Isso Isso não cabe na cabeça Isso não é natural O crente ser sábio Provérbios 2, 1 a 5 Meu filho Se você aceitar as minhas palavras E guardar no coração Seus mãos Meus mandamentos Se der ouvido a sabedoria Inclinar o coração Para o discernimento Se clamar por entendimento Por discernimento Se procurar a sabedoria Como se procura a pata E buscar a como quem busca Tesouro escondido Então você entenderá O que é temer ao Senhor E achará o conhecimento de Deus Você já sabe Porque Deus é sábio Você tem que repetir a glória de Deus Tolice não reflete a glória de Deus Uma vida tola Um crente com a vida tola Não reflete o Deus Sábio Cresça em bondade Deus é bom Então você precisa ser bom também Efésios 5, 8 a 10 Porque outrora vocês eram trevas Mas agora são luz do Senhor Viva como filhos da luz Pois o fruto da luz Consiste em toda bondade Justiça e verdade E aprenda a discernir o que é agradável a Deus Então o crente é uma pessoa boa Precisa ser bom Seja cada vez mais caprichoso Se você faz coisas bonitas Se esforça para fazer ainda melhor Viva no caminho da excelência Mas sempre dê glória a Deus Nosso Deus é caprichoso Você deve imitar a Deus Você deve ser caprichoso na sua vida Também Com as suas coisas Na sua casa No seu trabalho Você deve fazer com capricho Deve fazer com excelência Na igreja No trabalho da igreja Deve fazer coisas excelentes Está muito bom Você pode melhorar Porque Deus é excelente Seu Pai é excelente Você quer glorificá-lo através da sua vida Então você vai ser uma pessoa caprichosa E não relaxar Também seja pontual e preciso Seja pontual e preciso Olha só Deus A gente olha para a natureza Tudo é muito preciso E existe muita pontualidade Como nós somos filhos de Deus Eu sou crente Eu sou filho de Deus Mas eu não sou pontual Eu chego atrasado em tudo Eu acho isso engraçado As pessoas já taxaram As pessoas ficam rindo de mim Mas eu sou assim mesmo Eu não sou pontual em nada É uma vergonha Devia ter vergonha Talvez de rir disso Fazer piada Se devia chorar por causa disso Porque Deus é pontual Porque Deus é preciso Ah, errar é humano Nós temos que banir isso Sabe por quê? Um comandante da Gol Não pode errar Errar é humano Todo mundo erra Um comandante da Latam Não pode errar Um comandante da Vianga Não pode errar É França Não pode errar Quando erra Vocês sabem a tragédia Então eles são muito precisos Um neurocirurgião Valesa Não pode errar Um neuro Não pode errar Por que nós temos que dar Desculpa A gente anda errado E a gente dá desculpa A gente anda errado Errar é humano É assim mesmo Olha só Não é não Nós temos um desafio Mateus 5, 48 Portanto sejam perfeitos Como é perfeito O Pai Celestial de vocês O erro tem que ser um acidente Como acontece Um grande acidente Mas não tem que ser uma norma Na vida da gente A nossa norma É andar certo É ser preciso É ser pontual É sim sim E não não Isso é o certo E não dizer não Todo mundo erra Então eu nem vou errar Não Homens ímpios Comandantes e médicos Ímpios Engenheiros Ímpios Eles não podem errar Ouço diariamente O sermão do silêncio Lembrando-se do Criador Alguém diz o seguinte Penso que a rotina da vida urbana Moderna Com todas as suas demandas Pressa Correria Edifícios Alto Asfalto Luzes Sala de aula Sala de reunião Carros com vidros espelhados Infumente Nos rouba Desse magnífico Mistério Sagrado Que é olhar Para a natureza Qual foi a última vez Que você contemplou Um céu estrelado Qual foi a última vez Que você assistiu A aurora O pôr do sol Você parou Com a família Para assistir um espetáculo Deixou uma ilhação Para assistir um espetáculo Do pôr do sol Você vai olhar O que acontece Nessa hora Dessas TVs E de notas Qual foi a última vez Que você parou Para observar Um vagalume Que bicho Fantástico É um vagalume Maravilhoso Talvez nossos filhos Muitos filhos Que não conhecem Vagalume Sabe o que é isso Ouviu falar Está lá Está nos livros Mas nunca viu Qual foi a última vez Que você olhou Para uma planta Um animal Uma paisagem natural E ao fazer isso Quando você olhou Você disse Glória a Deus Que coisa linda Isso é de Deus Eu estou vendo Deus Você está vendo a fartura A planta Você plantou Está colhendo Cada laranja Cada O impi Enfim Tudo que você plantou Você plantou E glorificando a Deus Foi Deus Não foi a terra Não é a mãe natureza É Deus É o Criador É o Senhor Qual foi a última vez Que você fez isso Davi Davi Ao compor o seu salmo Ele expressa Como nós Devemos observar A criação É uma obra criada Com estética Proporção Cores Contrastos Desenho Desenho inteligente É uma obra gloriosa É bela É perfeita É indescritível Tantas vezes Revela a glória Do Deus Que criou Eu queria terminar Vitor Assim Lendo uma Oração Nos puritanos Ingleses Eu gostaria Sobre a majestade De Deus Que deve ser Algo fantástico Aqueles irmãos nossos Ingleses Lá Século XVII Lá Eu queria Eu queria Depois eu pensei Falei Eu queria uma poesia Nós temos poetas Aqui na igreja Temos poetisas Eu deveria ter encomendado antes A irmã Diva E outros poetas Tem outras pessoas Que escrevem poesia Mas aí Depois eu pensei Não, eu quero terminar Com outra Vou terminar Com a poesia bíblica Já que eu não pude Não consegui Eu não consegui Oração dos puritanos Não consegui Comentar os poetas Da igreja Então Davi Escrevendo Para também Uma poesia Interessada Para louvor Para adoração Ele escreveu Exição Eu quero convidar vocês A se colocar de pé Para terminarmos Lendo a exição Pausadamente Como se fosse De fato E é Uma poesia Que eu tenho De maneira linda Com vocês E o Senhor É digno Desse momento E eu gostaria De expressar A verdade Que vai no meu coração Quando eu penso Nessas coisas Apesar da palavra Também ser confrontadora E Deus nos confronta A mensagem Não é só poesia Mas tem Confrontação também Então Vamos Reclamar juntos O salmo Oito Salmo de Davi Também Lá do pastor De ovelhas Vamos terminar O salmo Senhor Senhor Nosso Como é majestoso Teu nome Em toda a terra Tu Cuja glória É cantada Nos céus Dos lados Das crianças E dos recém-nascidos Que me marcha O Teu nome Com fortaleza Por causa Dos Teus adversários Para silenciar O inimigo Que busca vingança Mando Contendo Os Teus céus Obra Dos Teus Vedas A lua Que as estrelas Se a mim Que me marcha Vem o mundo Quem é o homem Para que morrer Te em cortes E o filho Do homem Para que morrer Te preocupes Tu Fizeste Um pouco Menor Que os Seis Celestiais E o colaste De glória E de honra Tu Fizeste Dominado Sobre as obras Das Tuas Mãos Sobre os Teus Pés Tudo Fizeste Todos Os repães Emanados E até Os animais Selvagens As aves O céu Os peixes Do mar E tudo Que percorre As bebedas Dos mares Senhor Senhor Nosso Como é mais Descoso Teu nome Em toda a terra Em nome De Jesus Amém 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 Amém